Essa vegetação, ó, eu vou pedir pra ter o que fazer. Ela é arborio, ó, a vegetação pode ser arborio, arborchico e herbáceo, correto? A Amazônia é o que? Arborio, é isso? Arborio é árvores, faz cara de catinga, assim, ó, catinga, ela é arborchico, arborchico. Como é que vê? É herbáceo, gramínea, que tá no chão. Arborio é arbóreo, ó, arbóreo, a Amazônia é arbóreo. Faz cara de taiga, que é a má frase do mundo. Taiga é homogênea, são só colíferas.